Fala aí, gente! Tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Kleber, sou professor de teclado nas fábricas de cultura da Zona Leste e São Paulo. Na aula de hoje eu vou passar um exercício para a mão direita para destravar os dedos da mão direita, um exercício de digitação. Espero que vocês gostem! Fala, gente! Vamos lá, então, aprender esse exercício de digitação. Vamos lá! Eu estou aqui no Dó 3, na região central do seu teclado. Esse Dó aqui é o Dó 3. O vídeo não está aparecendo o teclado inteiro para vocês porque eu quero focar nessa oitava. Então, informando, essa nota aqui é o Dó 3, ok? Então, o exercício, eu vou fazer uma vez o exercício e depois eu vou explicar. Vamos lá! Então, vamos lá! O padrão do exercício é... Eu estou tocando sempre a primeira nota, eu estou sempre repetindo, ó! Eu vou colocando, articulando os outros dedos nas outras notas próximas. Então, se a gente fazer uma digitação, vai ser isso aqui, ó! 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Novamente. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Começando em Dó. Essa digitação vai ser igual, começando em Ré, começando em Mi, começando em Fá, começando em Sol, começando em Lá, começando em Si e começando em Dó. Novamente, uma oitava acima. Vamos lá fazer bem devagar essa digitação? 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Lembrando que eu estou fazendo com a mão direita e os dedos. 1, 2, 3, 4, 5. Mão direita, para a gente relembrar. Vamos lá mais uma vez? Lembrando que eu começo em Dó, eu estou no Dó 3, depois eu começo no Ré, depois eu começo no Mi, depois eu começo no Fá, Sol, Lá, Si, Dó, uma oitava acima. Ou seja, tem esse deslocamento da mão. Vamos fazer mais uma vez? Vamos lá? Vamos lá então. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Prestem atenção no exercício, eu vou fazer um pouco mais rápido. Bom, galera, por hoje é só. Até a próxima aula, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Até breve. Tchau, tchau.